Meu Deus Ela disse boitocen Quando tá comigo, oh amor Quando tá contigo, oh amor Quando tá comigo, oh amor Quando tá contigo, oh amor Ela te toca Como me toca Como me toca Ela te beija Como me beija Como me beija Ela te toca Como me toca Como me toca Ela te beija Como me beija Como me beija Você fala como Nada estivesse acontecido Mulher, o meu coração Está bem partido Estou bem magoado Estou aborrecido Estou arrependido de eu ter-te conhecido Acho que soube um momento Canuca bye bye Não olhe atrás A serela vai Toma um novo rumo Nas coisas que fizeste Sempre me usaste Sempre tu falhaste A mágoa me roubando Mas nada que fizeste A dor está em mim Eu sei que vai passar Um dia eu vou encontrar Alguém certa para amar Sai da minha frente Com essa cara suja Descobri que tu és Uma vaca bunda Bye bye Siga em frente Boa sorte O teu novo down Ela Te toca Como me toca Como me toca Ela Te beija Como me beija Como me beija Como me beija Te beija Como me toca Como me toca Como me toca Ela Te beija Como me beija Como me beija Como me beija Obrigado.